Sejam todos bem-vindos ao site palmaforrageira.com.br Hoje nós vamos conhecer na prática quais são os principais métodos e tecnologias associadas à colheira da palma forrageira. Podemos manter o cladóide primário, podemos manter o cladóide secundário, quais são os níveis, mantém-se quantos para formar a usina da planta. Todas essas técnicas, detalhes e descrição da planta nós vamos conhecer através de uma aula de campo com o professor João Abel, do Instituto Federal Baiano. Além disso, nós vamos conhecer as principais formas de adubação orgânica e mineral e como essas podem ser conjugadas no intuito de obter maior eficiência para o cultivo dessa cultura. Toda essa dinâmica de como colher e de como adubar será apresentada então em campo pelo professor. Vamos juntos? Vamos falar um pouquinho sobre o processo de colheita. Eu entendo que o processo de colheita, além da colheita, é um trato cultural que é a hora que você dá uma limpeza na área, tira todas as coxonilhas junto com as raquetes que você colheu e cria condição para uma pulverização. A colheita drástica, ela tende a limitar a capacidade de sustentação da planta-mãe, consequentemente ela diminui a longevidade da planta. A colheita drástica que eu falo é essa situação onde você deixa apenas a planta-mãe. O que a gente recomenda hoje, após ter feito um trabalho testando a quantidade de raquetes primárias que a gente deve deixar em uma planta, sem prejudicar o que colhe e garantindo um sucesso na produção seguinte, o que eu estou chamando de raquete primária? São essas raquetes que estão logo acima da planta-mãe. Nós fizemos um trabalho aqui, onde foi deixado apenas um cladódio, dois cladódios e três cladódios. E as melhores respostas ficaram para aquelas plantas que foram colhidas deixando três cladódios. Justificativa para isso, nós deixando três cladódios, nós deixamos uma reserva maior que vai garantir um sucesso melhor na sustentabilidade das brotações, caso aconteça um período de escassez chuvosa após a colheita. E isso tem resultado em capacidade produtiva maior na lavoura que foi recentemente colhida, mesmo que tenha um estresse hídrico, que falta uma chuva logo de sequência. Demonstrando isso para vocês, eu vou fazer a colheita. A colheita deve ser feita sempre na interseção das raquetes ou dos cladódios, de maneira que você tira essa raquete causando um ferimento pequeno, para que facilite a cicatrização dessa ferida. E você tem uma planta recuperando sadia na sequência. Essa planta tem uma, duas, três, quatro, cinco raquetes primárias. Nós vamos deixar apenas três, mostrando para vocês que essa é a condição que nós encontramos melhores resultados para a produção seguinte, para a continuidade do palmau e garantir uma boa longevidade. Então, essa é a colheita que a gente recomenda. Garante uma boa retirada do material da área, você está levando bastante material para casa e está deixando uma planta que tem reserva para garantir as futuras gerações. Mas existem também outros tipos de colheita, onde é feito deixando as raquetes secundárias. É o caso aqui, eu vou deixar só para vocês observarem. Essa é uma outra situação que pode ser feita. Colhe-se todas as raquetes acima da secundária, deixa-se a raquete primária e deixa-se as raquetes secundárias para uma futura geração. O que a gente critica nisso aqui é que você deixa muito material na área. Se você imagina que uma raquete dessa pesa um quilo, e se você deixa duas raquetes em cada planta, a hora que você terminar de colher uma lavoura que tem 40 mil plantas, você está deixando 80 mil quilos para trás. Certinho? Legenda Adriana Zanotto Pessoal, nós estamos dentro de uma lavoura com uma orelha de elefante mexicana, onde já foi iniciada a colheita. E o que a gente recomenda é que sempre que for feita a colheita, deve-se fazer adubação de cobertura. Nós estamos em uma lavoura irrigada, onde a adubação de cobertura pode ser feita em qualquer momento, já que você vai irrigar na sequência. Nesse processo de colheita, foi deixada apenas a planta-mãe. E nós vamos fazer uma adubação para revigorar essa planta, para ela ter uma energia maior e garantir uma boa produtividade. A nossa recomendação de adubação química é normalmente estabelecida diante de uma análise de solo por uma recomendação técnica. E nesse processo, a gente faz a distribuição do adubo, normalmente parcelado em até duas vezes. Logo após a colheita, no início da brotação dessa lavoura, e 45 dias após essa aplicação. Aqui o nosso acompanhante de campo vai fazer uma distribuição do adubo químico, evitando sempre que esse adubo fique muito próximo à planta colhida. E na sequência, nós vamos incorporar esse adubo químico com a adubação orgânica. Quando você vai para uma área de sequeiro, essa coisa muda de figura. Se a lavoura já é estabelecida, à medida que você faz a colheita, você leva uma carrada de palma para fornecer os animais, na volta você já traz uma carrada de esterco para pôr na área. Pode ser carroça, pode ser carriola, pode ser carreta. O ideal é que você já vá fazendo essa adubação à medida que você vai colhendo a sua lavoura, exatamente para facilitar os tratos culturais, que nós não conseguimos entrar em um palmal dessa maneira para fazer uma adubação de cobertura. Então tem que fazer na hora da colheita. Se é uma lavoura que foi instalada recentemente, o que se espera é a primeira brotação. Assim que vem a primeira brotação, você espera um período de chuva e faz a adubação de cobertura com adubo químico. Na sequência, você faz a adubação de adubo orgânico, parcelado também em duas vezes esse adubo orgânico com a função de cobrir o adubo químico e de incorporar o adubo químico. Já se a lavoura é de sequeiro e é estabelecida há muito tempo, deve-se fazer as adubações de acordo com a colheita for andando. A adubação orgânica. E a química nos períodos chuvosos, normalmente espaçado, pelo menos 30, 40 dias uma da outra e sempre no período chuvoso. Vamos fazer a demonstração da adubação química e orgânica na lavoura irrigada. A adubação com sulfato de amônia e cloreto de potássio. A dosagem ali foi estabelecida pela análise de solo. Observe que ele está mantendo uma distância da planta mãe e essa adubação sendo feita ao lado da mangueira de irrigação, exatamente para facilitar a incorporação e a dissolução do adubo. Agora colocando o adubo químico como uma forma de proteger, colocando o adubo orgânico como uma forma de proteger esse adubo químico, ou seja, incorporando o adubo químico com o adubo orgânico. Está sendo colocada uma lata a cada metro linear de fileira. Isso em um espaçamento de fileiras de um metro corresponde a 60 toneladas de esterco por hectare. Cada lata de esterco pesa aproximadamente 6 quilos. Se você aumenta o espaçamento, aí essa dosagem fica a menos do que 60 toneladas por hectare. Se você pretende colocar 60 toneladas por hectare, é só fazer um cálculozinho e ajustar essa dosagem. A cada metro linear corresponde a 60 toneladas por hectare. Se espaçar um pouco mais, fica menos, então tem que ser feita as contas para ajustar esse cálculo. Tem uma função de dar uma melhorada do solo, de fornecer maior fertilidade. E é uma maneira de você gastar menos, porque esse material você já produz no campo. O que existe uma relação aí, confirmada por alguns autores, é que 40 animais produzem esterco suficiente para alimentar um hectare de palma, para adubar um hectare de palma. E um hectare de palma produz forragem suficiente para complementar a alimentação de 40 animais. E um hectare de palma. Obrigado.